É só atropelar. Espada de gelo no... Ah não, nos dois. Eu não lembro se tinha resistência não, eu acho que não. Ó, o do meio foi resistente. Contanto que não cure, tá valendo. Golpe físico. Nossa, dois mil. Caiu só isso, legal. Agora é dano físico. Vamos de confusão. Deixa eu só confirmar que é isso. Não, não é isso. Qual será? Vamos tentar um dano de... Mas arrancou dele? Eu não lembro. Vamos tentar um fogo normal. Ele atirou pouco. Abriu a defesa para juntar energia. É o momento de atacar muito. Vamos de confusão. Eu vou atacar com o Bado, com a Luca e a Marley. Se bem que talvez não faça sentido. Deixa eu só ver quanto vai arrancar. Vamos de gelo 2. Eu preciso de um ataque novo com a Marley. Não tem gelo 3? Ó, aqui tá tirando 500. E o Inferno. Tá tirando. Tem que tirar uns 1.500. Senão já não vale a pena. É, tá bom. 2.000. Eu acho que dá para fazer mais, ok? 2.000. Nossa, mas tá lento, hein, Luca. Eu vou usar a velocidade nela. Vamos lá. Tem que ser 3.000. Tá. Não foi exatamente o que eu esperava, mas não tá ruim, não. Vai acabar a mana dele. Agora que eu tô vendo. Opa. Muda do modo de ataque. Nossa, esse cara é muito difícil. Agora Zedou. Muda do Morte. Deixa eu ir na técnica. Cura. Cura aqui. Cura aqui. Cura aqui. E no item. Vou usar esse aqui que vai de 60 direto. Mais 20 aqui. Isso é bom. 30 pode ser? É, tá bom. Aqui. Perfeito. Esse vai ser difícil. Eu não me lembro direito o que eu tinha que fazer. Esse aqui eu tenho que ir invertendo, se eu não me engano. Eu tenho que atacar só com o ataque que pega em todo mundo. Eu não lembro direito. Esse chefe era muito forte. É curioso que o chefe é forte, mas é uma versão mais fraca. Né? O que é isso? Tinha isso? Tá. Ok. Foi um ataque bem forte. Eu vou tentar a espada de fogo. Ah não, a espada de fogo você vai pegar em 1. Então eu vou tentar o ataque mais forte mesmo. Não. Pera aí, não é isso. Esse aqui. Porque o gelo, ele arrancou um valor bem elevado. Então talvez a magia, eles sejam mais fracos. Ou a gelo só, né? Boa. Tentar o dano físico. Não, eu acho que eu não vou arriscar o dano físico, não. Cadê? Não, eu quero aquela... Ah, eu tô no personagem errado. Vamos só ver o que que acontece. Ah, tá lá ainda. Vamos aí. 3.000. Mesma coisa. E depois da Luca. Cara, essa batalha é extensa, hein? Esse vídeo tá gigante. E aí? Desligou? Será que agora é o momento final? Eu não sei. Eu ia cortar esse vídeo em duas partes, mas eu acho que não vou fazer isso não. Porque o problema é que ele vai ficar gigante. Mas, né? Entendam que é o chefão final. Ele consome mesmo bastante tempo. Eu acho que é isso. Aqui, vamos curar todo mundo pra entrar bonitinho na batalha. Não tem nenhum erro. E aí? Agora é pra valer. Agora eu gostei. Usando elemental... Não, cara. Calma aí. Não, calma. Eu preciso testar antes. Vamos lá. Gelo. Gelo 2. Destruição. Chove dos céus. O que é isso? Olha, agora sim. Agora sim. Deu até um medo aqui. O que eu faço? Gelo. Um dano interessante. Também um dano legal, legal. Tá tudo na média. A gente tá causando um dano considerável. Vamos tentar os ataques mais interessantes aqui. Esse foi mais do que eu imaginei também. Peraí. O que é isso? Foi fraco. Foi bem ruim mesmo. Ruizão. Eu vou gastar itens. Esse aqui. Tem todo mundo. Vou continuar atacando com confusão. É o carro-chefe. Eu quero testar a espada de fogo 2 também. Ou era... Tem espada de fogo 2? Eu não me lembro agora. Ou é de gelo. Quando der os dois atacarem no mesmo tempo, eu vou arriscar. 1,700. Ixi. Tá. Vamos lá. Espada de gelo 2. 3,250. Será que ele morreu já? Incrível. Eu sei que ainda não acabou. Eu também acho que não, né? Vamos entrar. Que vamos entrar? O que é isso? Tem uma dungeon dentro do cara? Caramba. O que é isso? Tem uma dungeon dentro dele. Olha, isso tá pesado. Tudo bem, não é? Jogo salvo. Vou utilizar o abrigo. Cara, eu ia fechar o vídeo agora. Mas eu acho uma sacanagem fechar agora. Eu peço desculpas pelo tamanho do vídeo. Vai ficar gigante. Eu não sei quanto mais tem pra frente. Mas o nome do... Cadê? Olha lá. A batalha final. Então eu não posso parar agora. A gente vai até o fim. Certo? O que é esse teleporte? Eu tenho que entrar no teleporte? Eu tenho que fuçar aqui? Eu não sei. Vamos fuçando. Onde nós estamos? O que diabos é isso? Conseguiu mexer? Caramba! Aquilo é... Aquilo é Lavos. Agora o bicho vai pegar. Nossa! Esse oponente estranho, que é o Lavos, parece? Ele é muito parecido com uma transformação de um personagem de um outro jogo que não tem nada a ver. Mas eu não vou lembrar o nome. Peraí. Calma aí. Ele mandou um negócio maluco ali. Eu vou usar esse. Não devia ter usado isso. Já me arrependi. Mas eu tenho que ir testando. Vou usar isso. E vou curar também com ela. Opa! Tirou um monte. Gostei disso. Um ataque forte. Outro ataque forte. E é meu turno. É, o momento de atacar é o momento de defender. Não. É o momento de sempre ficar na defensiva. Não podemos abusar, não. Ok. Tá arrancando bastante. Agora sim. Testar o inferno. Não vai curar. Pelo menos não cura. Tá. Tá bom. Tá ruim não. Nós estamos jogando com quem? Com a nossa querida... Luca que levou um tiro. O ruim que é a Luca sozinha. Ah não. Espada de gelo. Puxa. E agora, né? Não era isso que eu queria fazer não. Então... Faz a mesma coisa aí. Tá com o gelo 2. Ele é fraco contra a luz. Será? Bem, nenhum movimento tá curando. Então é menos mal. Luzão. Luzão. Boa. Opa! Lá se foi um... Um Timote. Ela não restaura o corpo. Eu não vou deixar restaurar nada não. Destrói tudo. Rápido. Não, não destruiu. Calma que não é sua vez. O que ele vai fazer? O que que é isso? Ah! Só isso? Deixa eu curar alguém. Já é todo mundo. Vamos com esse aqui. Também que a gente tem bastante desse item. Ele não cura tanto. Os curasquinhas. Esse é bem legal. Eu curaço tudo. Mas vamos gastar, né? Aqui é pra usar. Tomzinho pra cima. 2 e 300 já era. Temos um alvo. Obstáculo. Qual é o obstáculo? Foi forte. Hum... Esse é o problema. Eu vou usar rapidinho... O que que era o remédio? Remédio pra tirar a tontice dela. Não seja tonta. Aí funcionou. Sobrou o crono. Eu vou só atacar porque... É. Tinha essa chance. Eu quero usar o ataque... Com todo mundo. É arriscado? Talvez. Mas eu quero pelo menos uma vez fazer isso. Foi. Tava acontecendo alguma coisa. Tinha umas bolhas ali em cima da Luca. Não entendi. Bela. Ok. Legal. O que que tá acontecendo com a Luca ali? E toma um ataque de fogo, Luca. E... Ela tem a parada reduzida em relação a fogo. Vamos curar a Luca. O crono já está sem... Negócio. Eu vou usar o Elixir nele. Isso. Voltou pro jogo. Aqui a gente continua jogando... O inferno. Só um ataque tenebroso. Tomou 27 de dano? Ué, por quê? Até que os inimigos com gelo... Peraí. Deixa eu só ver o que tá acontecendo. Esse ataque foi muito forte. Eu acho que eu vou voltar com a Luca. Se o crono ainda tá de pé, ele pode curar ele mesmo. Ou ele pode dar um ataque muito forte. É, eu vou deixar pro próximo, ó. Isso aqui tá marcando o quanto? Acho que não muito. Vamos de confusão. É, 2.000. Não vai dar demais. 2.400. Vamos de cura. No crono. Perfeito. Perfeito, 900. Opa. Sobrou uma espada de fogo agora, hein? Fechou, vamos lá. Essa música tá muito mais legal do que a outra lá do... Da batalha com o Labos. Aí... 3.100. Vamos, mais uma cura. Agora na Marley. Boa. E... Peraí, deixa eu esperar. Vamos de... Não, não vamos com esse aqui, não. Vou continuar com a espada de fogo, porque tá arrancando mais. E aqui eu vou com gelo 2, ó. Na cabeça. Ele não tá atacando? Quer dizer, o ataque que ele usa tá muito... Nossa, que porcaria de ataque. Tá bem fraquinho. Fada de fogo tá melhor. Eu vou testar esse aqui. E com ele eu irei atacar. Confusão. 3.000. Mata esse cara. Cara, eu já perdi as contas. É? De quanto... Opa. Será que foi? Vamos entender. Cara, é meio que o céu ali. Ele lembra aquela boca. Lembra a boca do céu. O que é isso? O que é isso? O que que é isso? Agora eu entendo. Entende o quê? Lavo sobrevive roubando os recursos vitais do planeta. Com seu DNA, ele manipula a evolução das espécies, criando um mundo propício ao seu próprio desenvolvimento. Quando evolui, quando evolui, Lavo se reproduz e envia seus filhotes para outros planetas, repetindo o ciclo de destruição. A própria humanidade pode ter sido obra de Lavo. Olha, que legal. Nós existimos apenas para sermos incorporados ao DNA de Lavo um dia. Toda história, arte e ciência, tudo para nada. Ouça bem, monstro. Nossa luta é a luta de todos os seres desse mundo. É a luta pela vida. Caramba, tem um ventinho. Mas ainda está rolando? Ainda é chefe isso aí? Caramba, é uma mistura. É até um pouquinho frio esse cara. Vamos lá, é o quadragésimo chefe do vídeo. Nem sei como é que está a vida do pessoal. Vamos disparar de gelo? Não, eu quero... Eu tenho que bater em todo mundo. Vamos bater em todo mundo. Força Delta. Espero que ninguém se cure. Esse é o núcleo do Lavo, hein? A gente já está do terceiro Lavo já, que a gente está enfrentando. Não cura, cara. Ah, espera aí. Um curou. Ah, não. Não faz isso. Filho da mãe. E o da direita tirou pouquíssimo. Tá, então na esquerda eu vou acertar o dano físico. Caramba. Espera aí, gente. Calma aí. Quem que é a vez? Eu vou usar... O negócio que eu esqueci o nome. Esse aqui. Porque você vai de confusão direto nesse cara. Pra gente ver. Isso. Legal, legal. 2 mil. Boa, já eliminou. Deu uma na cabeça dela. Dobra temporal. E agora? O que que está acontecendo? Caramba, não sei o que está acontecendo. Mas vamos alucar isso daqui. O núcleo desliga a defesa. O que? O negócio é randômico. Tirou pouco. Espera aí, gente. Ah, tá. Agora sim é o meu ataque. Eu não estava entendendo porque que não tinha tirado nada. Boa. Legal. Defesa baixa. Eu vou... Com a cura. Que eu estou com... Receio. Não sei o turno de quem que eu usei. Dobra temporal. Caramba. Quem que está aqui? Tá. É ela. Chapéu. O que que é isso? O cara vai atacar a lua, gente? Forte. Muito forte. Vou usar a mesma coisa. Turbilhão. Eu preciso destruir aquele negócio do lado. Eu vou usar esse aqui. Com ela eu vou recuperar a vida. Melhor a mana. Boa. Defesa baixa. Dobra temporal de novo. Está todo mundo mais ou menos com a vida, né? Não, cara. Isso não. Eu vou de confusão. Não. Calma. Ah, eu setei o errado. Bem, se matar, está beleza. Toma um tiro. O que que é isso? Os ataques todos com os efeitos curiosos. Nossa, mas foi muito bom isso aí. Eu vou recuperar todo mundo naquele mega não sei o que. Porque foi teagroso esse ataque. Vamos de confusão. Eu acho que eu consigo destruir esse negócio agora. Se eu destruir esses dois esqueminhas, eu vou focar só no cara do meio. Se ele spawnar de novo esse negócio, eu não vou interromper o ataque. Eu vou ficar só no cara do meio daí. Porque daí não faz sentido eu ficar atacando a lateral. Cadê o ataque que eu estou esperando? Aí. Até que a vida ativa diminui a defesa. Vamos, rapaz. Cadê? E lá vem. O que que é isso? Nossa, eu pensei que ia ser uma coisa muito mais forte. Menos bom. Cara, esse negócio não é destruído? Eu não estou entendendo. Vamos de cura. Vem que eu estou com receio. Vamos ao outro, então. Não, cara. Não é seu movimento. Puxa, cromio. Esse aqui. Ataca normal. Dobra temporal de novo. Atira. Oito. Então mudou. O núcleo foi defendido. Não deu ruim na cabeça dela. Quem que avês aqui? Vou de cura. Curando a luca. Mais uma paciência nesse negócio. Esse cara está me tirando. O de lá... Eu vou atacar normal. Ah, não. Não tira minha mana, cara. Eu cansei de atacar esse maluquinho aqui. Eu vou atacar o do outro lado. Pega a rocha e ataque supremo. Caramba, é uma rocha em 3D? Não! Nossa, que isso. Nossa, Marli. Quase. Quase salvamos o... Ganhamos essa batalha. Opa, Marli está de volta. Calma. Não está na sua vez, cara. Nem vai jogar ainda. Sou eu. Isso. Você está louco? Um ataque tirou mil e tanto. Vamos, Marli. Você é rápida. Não, não. Para com isso. Não, lágrima celeste. O que é isso? Quase. Não dá. Como é que eu vou jogar desse jeito? Será que o Elixir, ele... Ele não deve ressuscitar? Porque daí ia ser muito apelão. Um negócio que... Ressuscita todo mundo e... Faz essas coisas. Não faz sentido. Pronto. Deu o espaço que a gente precisava. Pode recuperar o cara aí, que eu... Estou voltando. Não! Não está na sua vez. Foi quase. Foi muito... Cara... Os três atacam antes... Eu já setei o meu ataque. Eles vão atacar todo mundo? Caramba, eles têm... Tá. Não está em fazer o que, né? Perfeito. Eu preciso recuperar ela. Pensando bem, eu vou arriscar. Não. Melhor não arriscar. Vamos jogar seguro. Não vou arriscar nada. Eu posso fazer isso com o Crona. Pronto. Eu uso o turno dele pra isso. Tanto faz o que acontecer. Porque a Luka eu posso reviver lá na próxima. Eu preciso destruir essas bolinhas, esses dois negócios, pra impedir que ele use aquele ataque. Eu não sei qual que... Eu não entendi se é isso o que ele... Ah, peraí. O que que é isso? Dobro temporal. Cura na Luka. Vai curar de novo, tá tranquilo. Eu acho que eu nem tirei tanto a vida dele mesmo, do cara do centro ainda. Eu não sei se isso está fazendo a diferença. Aí. Vamos lá. Eu vou nesse. Perfeito. Eu vou atacar esse. O que que era isso mesmo? Dobro temporal de novo. Ah, cara, mais um tá atirando. Núcleo foi defendido, mas isso é muito chato. Alguém precisa de cura? Não. Então vamos só atacar. Gelo 2. Vai que o cara da direita é fraco. Tá, não é. Desliga a defesa. Reduz a força de vida pela metade. De todo mundo? O que que é isso? Tá. Eu vou de confusão no maluco do meio. Vamos começar a fazer barulho ali. Eu quero curar todo mundo. Então eu vou daquele outro. Mega Elixir que já está acabando. E aqui eu vou com o inferno. Ah, com o inferno. Daqui a pouco ele vai ressuscitar a outra bolinha. Sei lá o que diabo é isso. Opa. Tirou. Tirou um dano considerável. Gostei. Eu vou usar isso aqui. Só não cura. Pode tirar tipo 50, mas não cura. Certo. Defesa baixa. Eu vou atacar gelo 2. Bom, muito bom. Defesa baixa. Inferno de novo. Não, não chama. Não, pera. Eu não lembro desse ataque. Ele já usou, mas eu não lembro o que faz. Tirou 1017. Aí você vai voltar rapidinho. É só a Marley jogar. Aí, matou um deles. Rápido, Marley. Vida 2. A Luca também está em perigo. Caramba, esse negócio da direita é chato, hein? Eu vou usar o mesmo ataque com ela. Revive! Ah, eu não estou acreditando. Cara, essa parada da direita é muito forte. É um absurdo. Como é que a gente está de vida, né? Deixa eu colocar a proteção, daí eu posso ver. Não, eu não posso. Estou com 200. Eu vou atacar o inferno. Vou mudar aqui. Para o cura, cura 1. A Luca. E vou usar esse. O problema é o cara da... Eu não prestei atenção. Espera aí. Cadê? A Luca jogou? Eu não vi isso. Bem, eu tenho que pagar para ver. Talvez o cara da esquerda cure. Impressionante a quantidade de vida que tem essa bolinha da direita. Eu não matei ela desde o começo. Eu já matei duas vezes a da esquerda e uma vez o cara do meio. Caramba, gente. Eu estou jogando com a Luca. Não, a Marley. Deixa eu jogar cura. Não precisa, então eu vou jogar rapidez para a Luca. E vou tacar uma confusão nesse maluco. Acho que eu vou aumentar a velocidade do crono também, né? Valeu. Tacou o inferno. Aquilo ali foi rapidinho. Aí. Desmonei a defesa. Calma. O que é isso? Velocidade... Não, pera. Nossa, cara. Aconteceu umas coisas estranhas. Não é você, cara. Não faz isso. Caramba, eu estou no meu turno. Fica quieto aí. Joga o remédio no crono, que a gente não pode ter um outro cara no nosso... Contra a gente. A defesa foi restaurada. Tá, isso não vai ser bom, não. Vou tacar rapidez nela. E vou... Deixa eu só ver se vai mudar o símbolo. Não mudou. Não mudou. Então eu vou tacar o remédio. Eu quero curar a louca, mas não deu certo. Desligou a defesa para fazer alguma coisa. Puts. Aguenta. Pelo menos o crono tem que aguentar isso. Toca na louca. Aí. Bem, não vou pensar duas vezes, não. Não, nada de dobra temporal. Vem, vem. Só usa o negócio logo. O que que era? Mega de lixira, né? Pronto. Todo mundo salvo. Feito. Tudo nosso. Vamos de confusão. Era confusão? Acho que era. Inferno. Foi. Movimento da louca. Caramba, que embaçado, cara. Boa. Faltou você. O que que eu uso? Contra esse bicho. Vou tentar um combinho. Engenho de fogo. Quanto vai arrancar? Três mil. Legal. Três mil foi legal. É, morreu? Vamos ver. O que que é isso? É o cenário dos chefes. Nossa, não olhando diretamente para a tela. Crono, Crono. Crono. Crono, três pontos. Acorde, meu jovem. Nós temos uma pequena surpresa para você. Sua... Que? A execução foi cancelada. Temos que ir até o castelo para ouvir... Eu não consegui ler para ouvir alguma coisa. Uma sentença, talvez. E aí, Reizinho. Estava te aguardando, Crono. O que você andou fazendo com a minha filha? Papai, não. Crono não fez nada. Será que fez mesmo? Ela disse que o Crono agiu como um perfeito cavaleiro, mas... O que você acha, chanceler? Acho que as façanhas de Crono tiveram um grande impacto sobre o reino. Chanceler, o que você está dizendo? Por favor, me escutem. Nós estávamos... Salvando o futuro, certo? Que música é essa? Vocês salvaram o futuro e nos trouxeram esperança. Um rei de lá, um rei guardia. Vós vencestes as tropas de magos e levastes a paz para o ano 600. Ah, todo mundo viajou por um momento. O Crono venceu os répteis malucos? Não? Não venceu? O que você está vendo? O Luca estava atrás da cadeira. E trouxe uma medalha. Você os trouxe aqui, não foi? Ah, não é medalha. É um negócio do tempo lá. Os seus parentes me contaram sobre as suas missões. Ou a sua missão. Parentes? Então quer dizer que eles são os meus ancestrais e descendentes? Enquanto eu me preocupava com o reino, você, a filha, salvava... Você, a minha filha, salvava o passado, o presente e o futuro. Obrigado, Crono. Agora vamos todos celebrar na Parada da Vitória. Ah, filha, aproveite a última noite da feira. E o resto dos bonecos? Cadê? Cadê? O que é isso? Venha com o nosso herói, Crono. Venha, pois está a última noite da feira. Bem-vindos à Parada do Luar. O que é isso? Ficou bonito, né, esse cenário de noite. Eu gostei mais do que ele de dia, lá no começo do jogo. Tchau. Tchau. Já ficam andando junto, por que eles não dançam né? Eles poderiam ficar rodando também, essa é engraçada. Vai me abandonaram aqui, eu posso andar? Eu posso andar. Que que é isso? Vai spawnando, pessoal? Eu vou jogando o bicho pra cima. Peraí, tem um cara bebendo aqui. Essa cervejinha lá, brrrr. Ei Crono, eu tô em um gole, você merece de um rapaz. Olha o Melchior. Não tenho vendido muitas armas, assim que é melhor. Peraí, pra mim é onde? Olha só, a Luca tava aqui. O pessoal tá spawnando de onde eu tô correndo. Cheguei. Ah, o pessoal aqui. Bem pessoal, chegou a hora. Nós devemos retornar para as nossas épocas. O portal está ficando fraco. Vamos nos despedir antes que o portal se feche. Quem vai primeiro? Ninguém, fecha o negócio e vive todo mundo junto. Ah, esse cara. É... Crono forte. Mário também. Ele se divertiu. Esses são meus ancestrais. Então é melhor terem filhos ou coitadinho de mim. Não se preocupar. Ah, ele é muito forte. Entendi. Eu conto com vocês. Mas o que ele quis dizer com muito? Então, né? Aí, que no bobo. Nós vai agora. Vai lá. Vai, voltou. Falou. Beijo do gordo. Então, mas não foi choque. E pensaram que vossa família começou com estes. Bem, majestade. Nós devemos ir. A Inhalene anseia pelo teu retorno. Vai lá, sapinho. Falou. Ei, sapinho. Não devemos alongar a despedida. Certo. Ações falam mais do que palavras. Beijou o sapo. Ele podia transformar, hein? A velha história da princesa que beija o sapo. Não, não transformou. Ok, não funcionou. Luca, eu nunca esquecerei de você. É verdade, né? O robô ficou mais próximo a Luca. Muito legal. O que foi, Luca? Você não vai se despedir do robô? Ela sabe. Sabe o quê? O robô nasceu em um futuro sombrio. Quando derrotamos Labos. Nós mudamos o futuro. É provável que o robô não exista no meu futuro. Caramba! Relaxa. O novo futuro terá um lugar para mim. Você... Droga, robô. Não finge que você não se importa. Que você não está triste. Porque eu sei que é mentira. Luca, você me ensinou essas emoções. Obrigado. Não chore, Luca. O robô achará o seu espaço no novo futuro. Ué. É verdade. Eu queria visitá-lo no futuro. Adeus. Eita. Perigo vazamento de óleo. Com o prometimento da visão. Um chutão nele ali. Vai lá. E o Crono... Beleza, deixa ele aí. O pessoal que está se despedindo aqui. O Crono não tem nada a ver com ele. Aí, os três são desse local mesmo. Você se lembra daquela conversa que nós tivemos? Sobre as cenas que nos vemos antes de morrer? Sim, eu sinto que a entidade finalmente encontrou o seu descanso. Eu também sinto. Viajar pelo tempo cansa demais. Eu vou desmontar a nave. Ela já cumpriu a sua missão. E o gatinho. Vem aqui, seu danadinho. Tá vendo, Crono? Seu gato faz isso porque você não cuida dele direito. E aí, volte aqui. Pronto. Agora começa um outro jogo. Onde a gente tem que ir atrás da mãe do Crono. Ou não, ninguém se importa com ela. Só faltava essa. O portal nunca mais vai se abrir. E agora? Caramba! Parece que vamos ter que ir atrás da sua mãe. Mas e o portal? Isso não é hora de fazer piadas. Já se esqueceu? Nós temos a máquina do tempo, tolinha. Foi meio estranho. Pensei que ele tinha comemorado da mãe dele de sumir. Mas ok. Princesa, resolicita a sua presença. Caramba! Tem jogo ainda! Cara, eu tô gravando esse vídeo a uma hora e meia. Eu não sei se vou dividir em dois, hein? É possível. É o rei aqui. Estava tão feliz. Agora não há mais razão para você ir embora. Tenho um presente para comemorarmos este dia, Princesa Nadia. Um sino? Ah, este é o sino Nadia. Ele será ouvido por todo o reino. Onde você foi? Preciso de uma mãozinha aqui, Marley. Rapaz, sinto muito, mas o senhor vai ter que se virar aí. Tá bom. Esse é o barulho da nave, né? Vou botar outro cara. Ufa, bem a tempo. É hora de disparar os fogos. Ah, tá bom. Eu preciso da ajuda aqui. Essa pedra é solar? Ou algo do tipo? Aê, finalmente completamos o jogo. Caramba, esse final foi bem extenso. A luta final contra o último chefe tem várias partes. Eu ia falar dezenas, mas não tem dezenas. Tem três, quatro, cinco momentos aí. Eu achei bem interessante. Principalmente porque no começo da batalha a gente... A gente foi revivendo o trecho das batalhas contra os outros chefes. E foi mudando a mecânica. Então ficou uma coisa bem variada. E eu gostei. Gostei bastante. Eu sei que esse jogo tem mais finais. Não sei quantos tem, mas eu sei que tem bastante. Eu não sei se o final que a gente fez foi o melhor. Mas ele me pareceu bem positivo. Não aconteceu nenhuma catástrofe, eu acho. Mas eu gostei. Gostei bastante do jogo. Jogando ele agora eu entendo porque tanta gente gosta tanto desse jogo. E também defende que é o melhor RPG de todos os tempos e tal. Dá para entender isso porque ele é feito com uma atenção muito grande. Graficamente ele é muito bonito. Como é que se diz? Envelheceu muito bem o jogo, né? Hoje em dia dá para você curtir ele tranquilamente. E eu gostei muito das mecânicas de combate. Embora seja uma crítica que eu fiz bastante no começo da série. Em relação a como o combate ele não é meio de turno. Ele é um turno que mais... Como é que se diz? Mais dinâmico, né? Porque a barrinha enche e os caras atacam. Mas eu gostei. Mesmo assim, mesmo sendo desse jeito, eu gostei e me acostumei. E não acho um problema não. É só a parte da curva de aprendizado para você curtir o jogo. Está acontecendo aí um monte de... Apareceu umas imagens aí. Eu estou vendo. Mas eu acho que é isso, pessoal. Como eu comentei agora há pouco. Eu não sei se esse é o último vídeo. Talvez eu divida em duas partes. Porque eu estou gravando há uma hora e meia. Então o último vídeo vai ficar sem introdução. Eu não sei. Eu não sei que jeito eu vou fazer. Mas é isso. Esse foi o chefão final. E esse foi o Chrono Trigger aqui para o canal. Eu prometi para vocês há um tempo e trouxe aqui. E espero que vocês curtam. E é claro, vou deixar na descrição do vídeo a playlist com todos os vídeos dessa série. Foi bem grande. Foi mais de 30 vídeos. Mas está aí um RPG muito bom. E também deixem sugestões aí nos comentários em relação a novos jogos e sugestões que vocês têm aqui. Maravilha? Eu vou ficar assistindo os créditos aqui até o final. Em silêncio. E é isso. A gente se vê numa próxima. Então, eu tenho que lembrar. Se você gostou do vídeo. Clique embaixo no botão gostei. Deixe o seu comentário. Compartilhe o vídeo com seus amigos. E se inscreva no canal. Valeu, pessoal. Até a próxima. E aí Tchau. 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 Tchau.